Luzes do Desafio Final 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 Acabou 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 Três apresentações Espetaculares Terminando É inacreditável Parece que a gente está ouvindo um disco Você fala, não é possível Não é possível Tem um ET aí dentro, é de outro planeta Não sei Você simplesmente foi Maravilhosa Toda vez que você subiu nesse palco Você deu teu recado Emocionou todo mundo Mas dessa vez, além de emocionar Ela botou todo mundo pra dançar Né gente É muito difícil Mas é muito gratificante Você conseguir Ganhar Uma competição dessa Dá um suporte maior financeiro A nossa família Ah, meu coração Eu não imaginava que eu ia tão longe Tão rápido É um sentimento de gratidão Vencer um programa desse É superação E não tem como a gente chegar aqui nesse programa E não sonhar em ser campeões Eu já me considero vencedor de estar aqui É um sentimento que ele ia calar E ele ia Rádio É Deus Eu vou dar uma espécie Eu gostaria Será que vai no mundo Vai no seu ped mother Euша Obrigado.